Oi pessoal, eu sou a Priscila de Paula do programa Esferas da Vida e eu recebi esse convite especial do amigo Alexandre Matias e o que me veio assim no coração mesmo, né, pra participar desse vídeo que de alguma forma é pra levar uma mensagem de esperança é uma prece, uma oração de autoria do Espírito Maria Dolores, que é uma prece linda que eu faço desde quando eu tive a minha primeira filha eu lembro até hoje, a primeira vez que eu li essa prece e eu comecei a fazê-la e eu faço todo dia e hoje as minhas duas filhas fazem comigo todos os dias, as duas já sabem de cor essa prece e é uma prece que nos enche o coração de esperança e de futuro e de eternidade, eu vou falar ela aqui pra vocês Senhor Deus do amor eterno, sabemos que nos renovas por meio das grandes provas que abalam os corações por isso não te rogamos que nos retires da estrada, quase sempre atribulada de acesso a renovação estamos a suplicar-te acréscimo de energia, nas lutas de cada dia e amparo libertador necessitados de força Senhor, rogamos-te apoio amigo, queremos viver contigo no reino do eterno amor é uma prece linda que eu faço sempre, eu me emociono, porque de fato a gente sabe que tribulações vão acontecer mas que Jesus nosso Mestre, que Deus nosso Pai, possam nos energizar para que a gente consiga superar todas as nossas frustrações, todas as nossas provas e superar com muito amor, com muita fé e com muita esperança e eu deixo esse recado pra vocês de fim de ano, desejando uma vida cheia de propósito uma vida fluida, que flua tudo o que vocês desejarem de bom, que vocês encontrem os propósitos de vida de cada um e que a gente saiba e tenha certeza no nosso âmago, no nosso íntimo, que só existe progresso que só existe evolução, que nós estamos aqui para o amor, para vencer, para viver e para ser feliz um beijo enorme e um ótimo, um feliz 2021, vigorosamente esperançoso e cheio de paz